Música O Festival Internacional de Teatro e de Animação, o Fita Floripa, está na sua quinta edição. O evento traz a Florianópolis peças com bonecos, máscaras, sombras e luvas. O objetivo do Fita Floripa é trazer a arte ao público de Florianópolis e agora ao público de mais seis cidades de Santa Catarina. Estamos indo para Criciúma, Lages, Chapecó, Joinville, Itajaí e Blumenau. Nós trazemos geralmente espetáculos que vêm da Europa, da América Latina, do Brasil, de todos os lugares do Brasil. Uma das apresentações de Florianópolis foi a peça Cadê Meu Herói, do grupo Sobrevento de São Paulo. É uma dama que está presa e fica em busca de seu herói, que não é nada mais, nada menos que aquele que aprendeu. Já quebrou? Porque, olha, estou chamada, tá? Ok. O Fita Floripa começou no dia 12 de junho e vai até domingo, dia 19. Para conferir a programação e saber como obter os ingressos, acesse o site www.fitafloripa.com.br Espero que todos venham. É para adulto e é para criança. As crianças vão amar. Tchau, tchau.